E aí pessoal, meu nome é Alife Nisso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Alife N+. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês se pode colocar ovo de duas gemas pra chocar sim ou não. Bom pessoal, a resposta é não. Bom pessoal, vai nascer pintinhos aí defeituosos. Um pode nascer correto, mas pode ter um defeitinho que você não percebe. E o outro vai ter defeito, pessoal. Pode nascer até morto, o pintinho que estiver embaixo, ele vai nascer morto. Se sobreviver, pessoal, é raridade, isso não acontece muito. Então, não coloque ovo de duas gemas pra chocar. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fui!